Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Virginia Fonseca pede doações para Teleton, seguidor detona postura e rasga o verbo na web. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. A influenciadora respondeu a críticas de um seguidor que a questionou por pedir doações para o Teleton. Virginia Fonseca, que possui mais de 44 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram, foi alvo de críticas na noite dessa terça, terça-feira 10. A crítica em questão argumentava que, sendo milionária, ela não deveria pedir dinheiro aos seguidores, mas sim fazer doações com seus próprios recursos. Em defesa da influenciadora, outra pessoa explicou que Virginia é embaixadora do programa e também realiza doações. Virginia se defendeu dos haters, expressando seu desapontamento com comentários desse tipo. Ela compartilhou que ajuda diariamente muitas pessoas através de doações e aceitou a responsabilidade de ser embaixadora da ACD Teleton para utilizar sua visibilidade no Instagram em prol da causa. Ela encorajou seus seguidores a contribuírem com a campanha. Ela finalizou reforçando a ideia de que, ao agir em conjunto como uma família, cada pessoa doando apenas R$ 1,00, seria possível ajudar muito mais do que com doações individuais mais substanciais. Virginia acreditava na força da unidade e confiança na colaboração da comunidade para fazer história. E você? Acha que a seguidora está correta? Em argumentar que ela faça a doação, já que é rica? Ou acredita que esse tipo de atitude é útil? E leva a mensagem cada vez mais longe? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal ou acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.